Olá meus queridos amigos aqui deste canal, é com grande honra que eu anuncio para vocês, finalmente conseguimos bater a nossa marca de 100 mil inscritos aqui no YouTube, finalmente a nossa plaquinha vem, depois de 7 anos aqui de canal, eu consigo atingir essa marca de inscritos inúmeros, não quero dizer nada, sem qualidade e sem engajamento, não é isso? Então eu quero agradecer demais a todo mundo que faz parte dessa comunidade, principalmente aos mais antigos que acompanharam desde o início, desde os primeiros mil inscritos, eu sei que tem gente que vai comentar, dá seu lembro quando você fez mil inscritos, vocês verem como tudo é possível, se você acreditar, se você quiser alguma coisa, você vai conseguir, é só você continuar tentando e tentando e batalhando que as coisas acontecem. Queria fazer uma leve retrospectiva aqui com vocês, para os novos conheçam o canal como ele começou e para os antigos relembrar um pouco e matar essa nostalgia, creio eu que o ano mais importante deste canal aqui foi o primeiro e o último que está sendo esse agora, não o último ano do canal, mas o mais recente, são os dois anos mais importantes, é 2016 e 2023, eu colocaria também 2021, que também foi um ano muito bom, mas 2016 foi o mais importante, porque foi o que direcionou o canal como ele tinha que ser, para quem pegou no começo eu queria fazer um canal de humor, era a época que o Whindersson Nunes estava muito em alta, toda aquela galera com o Cielo era uma época do YouTube muito forte de comédia e eu já era comediante na cidade e eu queria ser um comediante, humorista. Quantos também já não ouviram isso? Olha homem, bom demais, pede pra ser beijo, viu? Tipo aquela coisa boa, às vezes demais, carinhosa demais, af, ninguém merece, todo o tempo ali em cima, sabe? Mas não tinha tanto espaço assim pra mim, não é que não tinha tanto espaço, é que eu não era tão bom assim na internet, fazendo humor, não era muito o meu talento, e aí acabou que eu tive um destaque falando de forró. Foi o ano em que a banda gigantes do Brasil foi formada, o pessoal estava votando, o pessoal saiu da calcinha preta, os cantores, e aí eu fiz um vídeo sobre eles, deu muito certo, conheci eles pessoalmente. Daniel, Silvânia, Paulinha, cara, eu gosto muito de vocês, vocês não tem ideia, eu não posso dizer que eu amo porque eu não conheço vocês pessoalmente. Eu não tenho coragem de ir lá agora falar com ela. Poxa, mas ela aqui, será que ela vem? Vem, Paulo! Paulinha! Beijo! Eu queria conhecer vocês, óbvio, cara, claro que a gente quer conhecer, né, a gente quer conhecer pessoalmente, porque a gente gosta muito de alguma coisa, a gente quer, a gente quer tudo. Mas como eu não tenho esse privilégio que poucos têm, Olha o Daniel, puta que pariu, olha o Daniel, olha atrás, olha o meu Deus do céu, mano. Tá aqui, vai, vai. Tá gravando? Tô gravando. Tô gravando. A gente tá gravando. O Darlison Rodrigo, esse cara, super gigante, realmente, ele é gigante. Eu não vou gravar. Eu não vou gravar. Tudo mudou quando eu conheci eles, né, porque foi lá que o canal criou forma, né, no ano de 2016 eu entrevistei a Paulinha Abelha, olha que legal, entrevistei o Daniel Dial, entrevistei o Raia de Neto, peguei ele voltando da carreira, né, depois de anos parados, né, e foi ali que começou o tão famigerado entrevista do Berger Rabelo, chama o Berger Rabelo, que até hoje o pessoal pede muito pra fazer isso, né. Sete anos depois continua o mesmo pedido, entrevista e chama o Berger Rabelo. Um dia isso vai acontecer, né, se tudo der certo. Tá dependendo dele, né, por minha vontade, eu já teria feito isso há muito tempo, a minha mesa tá aqui pronta pra receber ele, né, e vai ser muito divertido. Mas 2016 foi um ano muito importante pra esse canal devido ao direcionamento, né, se não fosse tudo isso, se eu não tivesse, talvez se não fosse aquela banda gigante do Brasil, talvez nem tivesse acontecido no meu canal, né. Apesar que tem vídeos muito bons antigos aqui, olha a Tina comemorando, apesar que tem vídeos muito bons antigos, como por exemplo, Como era o mundo em 2005, como era o mundo em 2008, como era o mundo em 2010, porque o pessoal pede muito pra eu fazer esses vídeos novamente, mas eu sou um pouco preguiçoso, porém eu quero fazer. Né, são vídeos muito legais, eu quero que vocês confiram aqui. E os celulares, cara, esses eram os celulares de 2005. Todo mundo se matava pra ter um celular desse naquela época. E a maior ostentação do mundo naquela época era o 1100. O ano de 2017 foi o ano que eu fui assaltado, então desanimei um pouco com o canal, porque eu não tinha mais a minha câmera pra fazer meus vídeos, mas acabei voltando e fui fazendo novas temáticas, a semana do forró, e fui fazendo outras coisas. Foi o documentário da Calcinha Preta, que é um vídeo muito importante aqui do canal, né, a história da Calcinha Preta, teve a história do avião e do forró. Esses vídeos são muito legais e muito interessantes de vocês assistirem, né, que foi a minha marca, assim, de criador de conteúdo de forró, né. Acho que ninguém fazia isso aqui no YouTube como eu fazia, né. Eu falo isso com modéstia e com humildade, enfim, com o sentimento que vocês quiserem aceitar. Acredito que o tipo de conteúdo que eu fazia na internet, no YouTube, e acho que até hoje que eu faço, com exceção do podcast, né, mas outras coisas que eu faço, só eu faço no meio do forró, do jeito que eu faço, do jeitinho que eu faço, né. Então, 2017 também foi um ano muito importante, né, 2018 acho que foi um ano que eu parei bastante com o canal, né, e muita gente aqui que acompanha desde o começo sabe do meu sonho, que é ter uma banda, que é cantar, que é ter música, então quem pegou desde o comecinho viu o quanto eu era ruim cantando, né, o quanto eu era desafinado, ruimzinho, e foi acompanhando a minha evolução, né, quem pegou desde o começo, muita gente comenta até hoje, né, cara, como você evolui tendo aquela lembrança lá do comecinho de quando eu comecei a cantar, né, e esse sonho persiste dentro de mim até hoje, tanto que eu lancei um CD agora, recentemente, esses foram os melhores CDs que eu já gravei na minha vida toda, né, tive um apoio muito grande, e a gente vai trabalhar bastante pra que ele cresça ainda mais e que venham novos CDs, novos repertórios, né. Até porque eu acho que eu tenho talento suficiente pra ser um cantor de forró, gente, o que vocês acham, né, eu acho que sim, apesar de eu ter um canal, e eu vou continuar tendo esse canal pra sempre porque ele é o meu xodó, mas eu quero a minha chance também de subir em cima do palco e cantar e alegrar a galera e botar a galera pra beber, dançar e curtir o bom forró que eu sei fazer, que é o forró romântico, forró gostoso de dançar, né, acho que outras vertentes do forró não combinam tanto comigo, mas o forró romântico sim, e eu tenho essa oportunidade de fazer isso, eu espero que a galera abrace, né. Enfim, esse canal sempre foi pra dividir sonhos com vocês, né, então é um sentimento de gratidão, né, que eu tenho sempre de tá compartilhando a minha vida aqui com vocês, acho que quem não me conhece pessoalmente tem a impressão até que me conhece só de ver os vídeos, mas não, quem me conhece pessoalmente sabe que tem algumas diferenças, né, sabe que eu não sou tão ácido assim no dia a dia, que eu sou até uma pessoa mais divertida, mais legal, mais de boa, né. 2018, como eu disse, foi um ano que eu dei uma certa parada no canal, 2019, é, eu sempre tive várias paradas no canal, né, gente, eu nunca fui uma pessoa constante de passar muito tempo fazendo vídeo, acho que esses sete anos são marcados por isso, por uma temporada zona cheia de vídeos e do nada ele para, ele some e tal, porque eu sou assim, gente, eu enjoo das coisas e eu quero fazer coisa nova, eu quero fazer coisa diferente, foi quando eu comecei a fazer os reacts, né, reagindo a alguns cantores de maneiras divertidas, né, vídeos como Reginald de Vilnavaes, que foi muito legal, a gente até fez amizade com esse vídeo e tal, né, e é o tipo de vídeo que eu já nem faço mais hoje em dia, porque não cabe mais a mim fazer isso, né, eu era mais jovem, então quando eu fazia algum react, alguma coisa do cantor, eu gostava de fazer de uma maneira cômica, né, porém hoje em dia as pessoas talvez interpretariam como se eu estivesse debochando, eu estivesse denigrindo o cantor, e não é isso que eu quero fazer, né, eu quero fazer de uma maneira divertida, até a divulgação mesmo do trabalho dele, né, ao meu ver, era isso que eu fazia, deu muito certo, o canal cresceu bastante também com isso. Eu tenho certeza que a sua reação após esse vídeo só pode ser uma, só uma reação aceitável, esse cara é o rei da música. No ano de 2020, na pandemia, foi um ano bem morno aqui nesse canal, não fiz muita coisa, desanimei, e foi uma burrice da minha parte, porque eu era pra ter aproveitado a pandemia, que tava todo mundo em casa criando conteúdo e ter extrapolado de conteúdo. Talvez se eu tivesse feito isso, meu canal tinha criado outra, tinha crescido muito mais, né, mas eu fui burro, preguiçoso, e não fiz isso. Fui fazer em 2021, quando a pandemia ainda existia, mas a gente tava esfriando um pouco, porém ainda consegui pegar bastante aquele começo de pandemia, então o ano de 2021, até hoje eu digo que foi o ano que eu ganhei mais dinheiro com o YouTube, com a AdSense, né, eu fazia vídeo todo dia, e eram vídeos muito bons, né, reagindo às lives que voltaram, as lives voltaram. Eu não peguei, eu deixei de fazer no auge das lives pra fazer quando as lives voltaram, olha que burrice da minha parte, né. Nosso som é massa e você vai gostar Piseiro tá bombando e não pode parar Festa na roça é assim Segura a minha mão que... Ah, não é assim não, né. Vou fazer de novo agora. Atenção, autotune. Vai. Vai. Ó, até falando fica... Olha, quem diria que eu ia falar afinado, hein? Vamos lá. Nosso som... Nosso som é massa e você vai gostar Piseiro tá bombando e não pode parar Festa na roça é assim Segura a minha mão que você roda pra mim E aí, gente, gostaram dessa minha nova versão afinada aqui do canal? Agora eu, todos os vídeos, vou falar bem assim pra vocês. Fala, galera, beleza? Se inscreva no canal. Mas, assim, esse canal me deu tudo, gente, que eu tenho na minha vida, né. Praticamente tudo, né. Se um dia eu trabalhei lá no Sua Música Que hoje a gente voltou a ser parceiro, né. Que agora a gente tá trabalhando junto com o meu CD Sou um artista do Som Música Digital Mas eu já tive um programa lá no Sua Música Foi graças a esse canal, né. Se eu consegui parceiros pra apoiarem esse meu CD agora Foi graças ao canal, né. As pessoas que eu conheci do meu artístico Foi graças ao canal, né. Se eu vou na festa e alguém me reconhece É graças ao canal. Então, assim, toda a minha carreira Eu tenho 27 anos de idade E o canal tem 7 anos, né. Ou seja, eu comecei com 20 anos E, olha só, daqui a pouco faz 10 anos Eu não sei se o canal vai continuar Quando eu tiver 30 anos, assim Eu disse que eu nunca vou parar Agora eu tô dizendo isso, né. Mas a gente não sabe Como vocês viram, toda a questão de escolha Eu, na pandemia, podia ter feito, não fiz Mas fica de lição O que eu quero dizer pra vocês Que estão aqui comigo até hoje É que Se você gosta realmente do meu conteúdo Continue me apoiando Em qualquer rede social que eu tiver, entendeu Me siga no Instagram Porque lá eu compartilho um pouco mais Da minha vida e dos meus trabalhos musicais Que são muito legais, né. Acho que hoje O forró que eu vou me propor a fazer Que eu já tô me propondo a fazer É um forró que Que não é o top, auge do Brasil no momento Vocês sabem que é outro estilo E eu tô tentando resgatar uma coisa Que eu não quero que se perca nunca Que é o forrózinho romântico Apaixonado, meloso Que é o que eu gosto E eu sei que muita gente aqui também gosta Então apoie esse projeto Continue aqui acompanhando as lives Dos Nordcasts que a gente tá fazendo Esse mês de agosto Vai ser muito bom Inclusive próxima semana Vai ter a nossa live especial De 100 mil inscritos Então conto com vocês aqui Assistindo ao vivão Assistindo os cortes Dando sugestões de comentários Enfim, né E se você é cantor Artista, tá no seu emprego Quer uma promoção Quer alguma coisa Gente, a vida é só uma Continue tentando Continue batalhando Pro que vocês querem Porque uma hora acontece A gente não sabe quando Nem como Mas acontece É só você não parar O talento Ele não é nada Se não tiver esforço Aliás, eu nem acredito Tanto assim em talento Acho que se você Quer muito uma coisa Se esforça, se esforça Você consegue Eu não tinha talento nenhum Pra cantar Meus haters dizem Até hoje que eu não tenho Eu acho completamente o contrário Acho que eu canto muito bem Né E vendo outros artistas Que fazem sucesso Acho realmente Que eu canto muito bem Mesmo Mas quando eu comecei Eu não cantava Nada Era uma negação Era terrível Era desafinado Era descolocado Então é uma prova Que eu Batalhei Treinei Estudei 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 E hoje Não passa tanta vergonha Assim Como passava no começo Acho que eu já faço Um trabalho bem feito E isso é pra qualquer coisa Quando eu comecei o canal Tinha mil inscritos Agora tem cem mil Talvez um dia Tem um milhão A gente não sabe A gente só sabe Que a gente tem que continuar Tentando, trabalhando Batalhando Sem passar por cima de ninguém Indo pra cima Do que a gente quer E almeja Tá beleza gente? Não vou me esticar muito Por o vídeo não ficar chato Um abraço pra vocês Quase todo dia tem vídeo Aqui no canal Vocês sabem né? Segunda e quarta Às vezes em outros dias Mas segunda e quarta Tem Nordcast ao vivo Nosso podcast Que cada dia cresce mais Com certeza Ele foi fundamental Como eu disse Os anos mais importantes De 2023 Foi o ano que acelerou A chegar a esses Cem mil inscritos O Nordcast Inclusive em um dia Em um dia De Nordcast A gente conseguiu Bater mil inscritos Em um dia Né gente? Então assim Foi uma marca Que eu nunca alcancei Nesses sete anos Me inscritos em um dia Loucura né? O nosso podcast Realmente É um importante Fator de crescimento Aqui desse canal Tá beleza? Então apoia o podcast Siga lá meus Instagrams Que estão aparecendo aqui Na tela Siga esses Instagrams Um abraço gente E até o próximo vídeo Fui! Tchau!